Sabe um mundo que eu gosto muito? O meu mundo ideal, assim, pra essa história do Lucky e Astralis e tudo? É o Dedê, Dedê de volta na Astralis. Aí o Lucky sai e assume o lugar do filósofo Nicodos. Eu acho que, cara, o filósofo Nicodos na Copenhagen Flame, ele não combina com Jab The Killer e aquela meninada, velho. Eu acho, pô, porra, eu imaginei, eu pelo menos. Nicodos arrebenta, Gal. Mas o Lucky também arrebenta, olha aí, ó. Ó, 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 ele vai matar, ó. Ó, 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 ó. Ninguém tira a arma desse menino, não, ó, ó, ó. 5 a 0, nada.